Futebol, após duas partidas fora de casa, o Bahia volta à Fonte Nova amanhã. Sérgio Pinheiro, boa noite. Tudo bom, Sodaque? Muito boa noite, pessoal ligado na gente, muito boa noite. Foram dois jogos fora de casa, duas derrotas, né, Cruzeiro e Palmeiras. Agora o Bahia tem o Fluminense pela frente, precisando vencer para se descolar ali da zona do rebaixamento. Jogo amanhã na Arena Fonte Nova, sete da noite. O Bahia tentando aí reagir e o Fluminense com a cabeça na decisão da Libertadores, que é no sábado. Vamos ver. Fazer o Bahia ser decisivo amanhã na Fonte Nova, como aconteceu nos dois últimos jogos em casa, quando o time derrotou o Internacional e Fortaleza. Essa é a crença do técnico Rogério Senna. Na derrota diante do Palmeiras, no sábado, o treinador tricolor poupou os sete titulares. Para ter força máxima diante do Fluminense. Tiramos alguns jogadores pendurados, porque nós precisamos ter um time para jogar dentro da Fonte Nova contra o Fluminense. Nós temos cinco jogos dentro de casa, nós vencemos os últimos dois jogos dentro de casa. E nós temos o torcedor, tem que acreditar e tem que marcar a presença, incentivar. Apesar da derrota do time em São Paulo, os adversários do Bahia tropeçaram na rodada. Vasco e Goiás empataram em Goiânia. E o Santos não passou pelo Corinthians. Amanhã, além de jogar diante do torcedor, o Bahia vai enfrentar um Fluminense sem os seus principais atletas. É que o time do Rio foca as atenções na final da Libertadores, sábado contra o Boca Juniors. A tendência, então, é que venha para Salvador um time com reservas e jogadores da base. Suspenso, o treinador da equipe, Fernando Diniz, também vai ficar no Rio de Janeiro. Um cenário muito favorável ao Tricolor, com o time querendo tirar proveito disso. Fluminense com desfalques e o Bahia com reforço, reforço importante. Olha, Cauli com Cauli, mas sem Ratão e Raul Gustavo. Bahia faz treino único antes de enfrentar o Fluminense. O Meia Cauli está recuperado aí da lesão, está relacionado para a partida de amanhã contra o Flu, lá na Arena Fonte Nova. Ele que estava com uma lesão na coxa, não jogou o jogo passado e pode voltar nessa partida de amanhã.